Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Mildo, sou professor da Fantástica Info e venho aqui trazer neste vídeo uma aula sobre filtro avançado. Essa ferramenta que tem dentro do Excel é pouco utilizada e muitas vezes porque os seus usuários desconhecem essa ferramenta ou quando abrem ela não conseguem utilizar porque não sabem o que preencher, até mesmo porque tem que fazer uma preparação antes de algumas informações, alguns dados para poder usar essa ferramenta de filtro avançado de forma eficiente. Então eu venho trazer aqui nesse vídeo essa aula, eu vou mostrar como usar essa ferramenta de filtro avançado, vou dar algumas dicas, mostrar alguns exemplos de aplicações dela, ok? Então o assunto desse vídeo, dessa aula é filtro avançado, ok? Antes a gente dar início, pedir por gentileza aí, se possível, se vocês se inscrevam em nosso canal, é só clicar aí no botão de se inscrever, é bem simples, clica no botão de se inscrever, curtam nossos vídeos, ativem as notificações, né? Essa tarefa simples para vocês, que é clicar no vídeo, podem nos ajudar muito, né? Mostrando aí ao YouTube, né? Que os nossos vídeos, que as nossas aulas, elas são relevantes e assim ele entregar o maior número de pessoas possíveis, ok? E vocês também podem deixar os feedbacks, dúvidas, sugestões aí em nosso canal, né? Porque isso nos ajuda a estar criando conteúdos e aulas como essa, ok? Então vamos aqui a nossa aula de filtro avançado, tudo bem? A parte de filtro serve para que dentro do Excel? Para a gente selecionar, separar algumas informações aqui dentro, né? Dessa nossa tabela. Porém, o filtro que muita gente utiliza é o botão de filtro, onde eu posso vir aqui na guia dados, ó, eu tenho essa base aqui, essa tabela com várias informações, eu venho aqui na guia dados, filtro. Automaticamente o Excel vai fazer o que? Nos meus cabeçalhos ou os cabeçalhos que eu tiver selecionado, ele vai estar colocando os botões de filtro, né? Onde eu posso clicar, por exemplo, aqui no país e escolher, ó, selecionar tudo? Não, eu quero só os pedidos do Brasil. Então, ok, ó lá, ele separou os pedidos do Brasil do vendedor, aí eu venho aqui no vendedor e peço do vendedor André. Então, ok. E pronto, ó lá, eu estou com os pedidos do Brasil, do, para o vendedor André, do vendedor André. Isso aqui é o filtro comum, aí eu posso vir aqui, ó, na minha guia dados e pedir para limpar. Aí eu posso limpar meu filtro e pronto, ó, limpei o filtro, tirou, voltou a tabela toda. Esse é o filtro comum, aí muitas vezes, o que que o usuário faz, ou as pessoas fazem? Elas filtram o que precisa, seleciona a tabela, o que ficou ali filtrado, copia e cola em outra planilha. E isso, o filtro avançado, ele faz automaticamente. Inclusive, eu posso aplicar vários critérios dentro do filtro avançado, né? Eu vou mostrar como a gente faz isso. Só que antes de a gente continuar, primeira dica para facilitar a nossa vida, tá? Como eu vou estar usando essa base de dados no filtro avançado, para separar as informações, o que eu gosto de fazer. Não é uma regra, não é obrigatório. Isso é só para facilitar o trabalho. Eu gosto de selecionar a tabela inteira, então, ctrl, asterisco, né, do teclado numérico, ou ctrl, shift, asterisco, ou ctrl, t, seleciono o intervalo todo. Aí eu vou fazer o que agora, ó, selecionei tudo, eu vou vir aqui na caixa de nome, ó, aqui ó, na caixa de nome, aqui na barra de fórmulas. Eu vou clicar e vou dar um nome para esse intervalo. Eu vou chamar ele de pedidos. E enter. Vem? Dei o nome de pedidos para o intervalo inteiro. Nomeei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou separar as informações que eu preciso numa outra planilha. Só que para isso, eu vou usar o filtro avançado. E o filtro avançado, ele me pede critérios. Do mesmo jeito que eu iria vir aqui e clicar em cada botão para filtrar o que eu quero, eu vou fazer isso na outra planilha. Porém, eu vou fazer de forma manual, digitando. Só que aí, para digitar, eu preciso ter o que? Os cabeçalhos dos campos onde ele vai aplicar esse critério. Então, minha dica, eu seleciono geralmente todo o cabeçalho aqui, ó, eu dou um CTRL-C. Tudo bem, ó? CTRL-C. Vou vir aqui na planilha que eu quero. Nesse caso, eu vou usar aqui a planilha 1. Clico aqui em qualquer local e colo. CTRL-V. Pronto, ó. Aí aqui eu já estou, ó, né? Deixa eu fazer o ajuste aqui. Pronto. Eu já estou aqui, ó, com os meus cabeçalhos. Esses cabeçalhos, eles vão servir de critérios, para me poder extrair as informações lá da base. Então, por exemplo, lá eu quero os pedidos, igual o que eu fiz antes lá pelo filtro. Eu quero os pedidos do Brasil. Então, ó, embaixo do país eu coloco Brasil do vendedor André. Aí eu vou pôr com aceito, porque lá está com certo, ó. Pedidos do Brasil do vendedor André. Isso aqui é o meu critério. Então, eu tenho a base de dados que eu dei o nome de pedidos. Eu já sei qual é o critério, o que eu quero trazer lá daquela base para cá, que é os pedidos do país Brasil do vendedor André. Então, ó, tendo a tabela de critério e tendo também a base, eu posso vir aqui, ó, clique em qualquer lugar vazio. Aí eu venho aqui, ó, classificar e filtrar na guia dados. No grupo de classificar e filtrar, eu vou pedir a opção avançado. Cliquei aqui na opção avançado. Tudo bem? Olha lá. Avançado. Aí ele vai pedir, primeira ação, filtrar a lista no local ou copiar para outro local. Se eu deixar para filtrar a lista no local, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar aquela tabela lá, a base original. Ele vai filtrar lá, como se eu tivesse clicado nos botões. Se eu quiser copiar para outro local, eu posso vir aqui, ó, copiar para outro local, que é o que eu quero. Eu quero trazer as informações que ele encontrar lá daquela tabela, daquela base para cá. Então, ó, fiz isso. Intervalo da lista. Aqui é onde ele vai pedir qual é a lista que eu vou filtrar. Nesse caso, a minha lista se chama pedidos, que foi o nome que eu tenho. Ah, e se eu não tiver dado o nome? Aí eu precisaria vir aqui, clicar, ir lá na base e selecionar a tabela inteira. Tudo bem? Intervalo de critério. Isso aqui é o que é importante, ó. O intervalo de critério é o que eu digitei aqui nessa linha de critério. Nesse caso, como eu só fiz o país, Brasil e o vendedor André, então eu vou selecionar só esses dois. Ah, eu posso selecionar tudo, as duas linhas? Pode, não tem problema, porque onde está em branco, ele entende que não tem critério nenhum para ele aplicar. Nesse caso, ó, vou selecionar aqui, ó, país, Brasil, vendedor André. Detalhe, eu tenho que selecionar o cabeçalho, e esse cabeçalho, ele tem que estar exatamente igual lá da tabela, para ele saber onde que ele vai aplicar o filtro. E o copiar para, eu vou escolher o local onde eu quero que ele cole os resultados do que ele encontrar. Então eu posso pôr, por exemplo, aqui na minha linha 10, ó. Vou pôr aqui no A10. Somente registros exclusivos, se eu deixar marcado, se lá na tabela tiver linhas repetidas, na hora de colar, ele cola apenas uma de cada. Ele já exclui o que tiver repetido. Feito isso, ó, vou dar um OK. E pronto, ó lá. Observem que ele colou aqui para mim, ó, só os pedidos do Brasil do vendedor André. Tudo bem? E o legal aqui do filtro avançado, que muita gente pode estar falando assim, ah, mas isso aí eu faço lá. Tá, porém, eu quero assim, só os pedidos do Brasil do André, e por exemplo, vou colocar aqui, é da Espanha, vou colocar aqui o nome, ó, da Espanha, Nancy. Então veja que eu tenho um país e um vendedor, um país e um vendedor. Eu tenho específico. Se eu colocar lá e pedir Brasil, Espanha, André e Nancy, ele vai trazer todos os pedidos também do André para a Espanha, e eu não quero os pedidos da Espanha do André. Eu queria só esses dois ali, bem específicos. E lá no filtro normal, eu não conseguiria, teria um pouquinho mais de trabalho para fazer isso. Aqui no avançado, basta eu digitar, aqui na tabelinha de critério, clique em qualquer lugar vazio, e eu volto aqui, ó, filtro avançado, copiar para outro local, eu posso limpar isso aqui que ele trouxe, ó, para não ter problema de erro. E vou colocar aqui, ó, intervalo da lista, é pedidos, que é a minha base, ou eu seleciono ela lá. Intervalo de critério, agora é o país Brasil ou Espanha, do vendedor André ou Nancy. Copiar para outro local, vou clicar aqui na linha 21, aqui embaixo. Somente exclusivo, você marca, se você tiver dúvida lá se tem itens repetidos ou não, no meu caso eu sei que não tem, então nem preciso marcar, não faria diferença. Dou um ok, e pronto, ó lá, ele trouxe todos os pedidos do André para o Brasil, e não trouxe nenhum da Nancy, que eu escrevi Nancy errado, ó, por isso que ele não achou, eu escrevi o nome errado, eu escrevi Nancy, né, não Nancy, por isso que ele não fez o filtro, não trouxe, né, as informações, mas eu vou de novo, ó, avançado, copiar a lista, pedidos, o critério já está correto, e copiar para, vou colocar aqui na linha 21, ó, dou um ok, e pronto, ó lá, aí sim, ele colocou os pedidos da Nancy para a Espanha e do André para o Brasil, tudo bem? Mas veja o que ele fez correto, né, ele filtrou a Nancy, porém eu tinha digitado errado o nome, então ele acabou não trazendo, porque ele não encontrou aquele vendedor, tudo bem? Então essa é a opção do filtro avançado, sempre criar o critério, e se eu deletar esse critério, ó, ele não muda a tabela, porque é um CTRL C, CTRL V que ele fez, então não vai ficar atualizando, caso eu queira informações atualizadas, eu tenho que fazer o filtro avançado novamente, ok? Então essa é uma opção, vou vir aqui na planilha 2, ó, e aí eu tenho alguns outros exemplos aqui, ó, e eu não preciso necessariamente copiar os cabeçalhos inteiros, eu posso copiar só aqueles que eu vou usar, então aqui, país, vendedor, cliente, data, quando a gente precisa pegar intervalos, períodos, eu posso colocar assim, eu repito o cabeçalho duas vezes, ó, então data, tá vendo, ó, 1 do 1 de 2015, maior ou igual a 1 do 1 de 2015, menor ou igual a 10 do 1 de 2015, então eu quero pegar o intervalo de 10 dias aqui de janeiro, né, de 2015 lá da minha base, tudo bem? Então ele pegaria esse intervalo, né, aí eu tenho aqui, quando eu coloco só a inicial de um nome, ele entende que é para trazer todos que comecem com aquela letra, com a letra A, com a letra A ou B, quando eu ponho um embaixo do outro, todo mundo que tem o nome iniciado com A ou B, categoria de condimentos com o preço unitário, lá o preço menor que 30, se eu quisesse o preço entre algum valor específico, eu iria vir aqui, ó, CTRL C, CTRL V, aí eu venho aqui e troco, por exemplo, eu quero todos os preços maiores que 20 e menor que 30, então ele vai pegar tudo que está entre 20 e 30, porém eu preciso copiar aí o cabeçalho duas vezes, para ele entender que vai aplicar, né, o critério duas vezes. Então, vamos pegar esse daqui, ó, todos os condimentos com preço maior que 20 e menor que 30, vamos ver se tem algum, então eu vou vir aqui, ó, clica em qualquer lugar vazio, avançado, copiar para outro local, a lista, pedidos, ou então eu vou lá e seleciono a tabela toda, critério, categoria de condimentos com preço maior que 20 e menor que 30, copiar para, vou colar aqui na linha 10, dou um OK e pronto, ó, observem que ele me trouxe todos os produtos de condimentos, né, com o preço entre 20 e 30, ok? Então, ele acabou me trazendo aqui essas informações. Agora, por exemplo, ah, eu quero todos os clientes que comecem com a letra A ou B, então eu tenho aqui, A ou B, então eu faço a mesma coisa, clico no espaço vazio, avançado, e aqui eu coloco, copiar para outro local, posso limpar isso aqui para não me confundir, lista, pedidos, critério, os clientes aqui, ó, cliente com A ou B, que inicie o nome, copiar para, aí eu posso clicar aqui embaixo na linha 24 e dar um OK. Pronto, ó lá, ele trouxe todos os clientes que comecem com a letra A ou B, ó, pra mim aqui na minha lista, todos os pedidos, ó, só os com A ou B que ele trouxe aqui pra mim. Tudo bem? Então, temos essa possibilidade de fazer o filtro com diversos critérios, só colocar um embaixo do outro. Ah, e uma outra dica, se por acaso, né, eu precisasse de dois países do mesmo vendedor, ó, eu vou copiar e colar aqui do lado, ó, por exemplo, eu quero os pedidos da Janete para o Brasil e para a Espanha, então eu preciso vir aqui embaixo e colocar Espanha, por exemplo, e repetir, Janete. Ah, mas eu quero da Alemanha também, então, Alemanha, Janete, tá vendo, ó, Então, eu preciso estar sempre aplicando aqui, ó, o critério, se a pessoa é a mesma, eu repito para cada linha, para ele entender que são esses países para essa mesma pessoa, tá? Se eu deixar em branco, ele vai entender o que? Se eu deixar assim, ó, sem nada, ele entende que são os pedidos do Brasil para a Janete e todos os pedidos da Espanha ou da Alemanha, independente do vendedor, e aí eu teria um erro aí, porque ele ia trazer muitas informações e eu só quero da Janete. Tudo bem? Então, essa foi mais de uma aplicação aí do filtro avançado, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando dessa aula, tentei fazer uma aula bem completa aí, com vários exemplos de aplicação do filtro avançado, que pouca gente conhece, tá? Vou vir aqui agora a nossa terceira planilha. Vamos imaginar agora, que eu quero trazer todos os clientes que estão sem nome, ou seja, os pedidos que não tem nome de cliente. Porque assim, quando eu quero filtrar alguma coisa, eu coloco o quê? Eu coloco o critério, por exemplo, eu digito, aí ele vai lá e compara, né? Na minha base. E quando eu quero pegar o que está vazio? Lembre que no anterior, lá no começo, eu falei que se a gente seleciona qualquer critério aqui, se eu selecionar o que está vazio, o Excel entende que não tem critério, que é qualquer coisa, ele pode trazer tudo. Então, o vazio, né, aqui para ele, o vazio aqui para o Excel, são células totais, é sem critério. Não é o vazio, vazio mesmo. Se eu vier aqui na base de dados, ó, deixa eu limpar o filtro aqui da base, que eu tinha feito naquela hora, né? Botão ali, limpei. Observe que eu tenho alguns clientes, ó, que não tem nome, ó. Tá vendo, ó? Tá faltando nome aqui, ó, nesses clientes, ó lá. Tá vendo? Eu estou sem nomes. E é esses que eu quero que ele filtre. No nosso filtro normal, basta eu vir aqui, ó, onde está o nome do cliente, e lá no final, eu tenho a opção vazias. Que aí é só eu deixar essa opção de vazias marcada, né, ó. Eu venho aqui, ó, vazias, e dou um ok. Olha lá, automaticamente ele filtra todo mundo que está vazio. Tá? Ele vai filtrar. Porém, como é que eu levo isso para lá? No filtro avançado, para ele entender que o nosso critério é vazio, a única coisa que eu vou digitar aqui, é o sinal de igual. Então, o igual, ele representa vazio. Porque é assim, opa, perdão, igual, enter. Aí eu digito igual e dou um enter. Porque eu estou falando para ele que eu quero aquela célula igual a nada, a vazio, o que não tiver nada. Aí sim, eu venho aqui, ó, no avançado, né, na guia dados. Aí eu vou na guia dados avançado, né, então eu vou lá, ó, dados avançado, copiar para outro local, que é o que a gente está usando, que eu quero trazer para cá. Intervalo da lista, eu vou pôr pedidos, né, que é a tabela que eu estou usando. Então, ó, pedidos. Intervalo de critério, vai ser esse, cliente, igual, igual a vazio. Copiar para, aí eu vou clicar aqui no A7, no C7, por exemplo, aí em qualquer local vazio. Dou um OK. E pronto, ó lá, observe que ele copiou de lá, colou aqui, todos os clientes que estão vazios, que eu não tenho nomes, tudo bem? Então, fica aí essa dica, esse detalhe. Quer filtrar células vazias com o filtro avançado, o critério é digitar o sinal de igual, tudo bem? Então, ficou mais essa. E agora, para a gente finalizar, fechar, eu vou vir aqui na planilha 4, e eu vou querer criar aqui um critério, tá? Vamos supor que eu quero pegar todos os pedidos de um vendedor específico para um país, porém, eu não quero colar a base de dados inteira. Eu quero só o número do pedido, data, produto e total. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu colei aqui só os cabeçalhos lá da tabela que eu preciso. Então, o número de pedido, data, produto e total. Tem que ser exatamente igual lá da tabela. Aí, agora, eu vou pôr aqui em cima o meu critério. Então, eu vou vir aqui, ó, posso vir na minha base. Eu quero só o país e o vendedor, então eu vou copiar os dois aqui, ó, país e vendedor apenas. Ah, eu posso selecionar tudo? Pode, como a gente fez no começo da nossa aula, né? Mas aqui eu vou pegar só esses dois. Então, CTRL-C, vou lá na minha última planilha, vou colar. CTRL-V, ó lá. E aqui eu vou pôr o que eu quero. Eu quero o país. Vou pôr aqui. Brasil, vendedor, André, por exemplo. Só que aí eu quero que ele cole aqui só esses dados. O que eu vou fazer? Por que eu colei o cabeçalho aqui só do que eu queria? Porque agora aqui no avançado, ó, avançado, copiar para. A lista, eu vou pedir, porque a lista é pedidos, né? A minha lista é a lista pedidos. Intervalo de critério. País, Brasil, vendedor, André. E agora no copiar para, como eu tenho aqui os cabeçalhos exatamente iguais os lá da tabela, nesse copiar para eu não vou clicar só no começo, porque senão ele faz igual os anteriores. Ele cola a tabela inteira, né? A base de todos os campos. Eu não quero todos. Eu vou selecionar esses cabeçalhos para servir de referência para ele das informações que eu quero. E aí ele vai colar em uma embaixo da outra. Então, ó, dou um OK. Ah, aqui escrevi o nome da tabela errada. Opa, calma aí. É pedidos. Eu coloquei uma letra a mais. Então, pedidos. Ó lá, pedidos. E aí sim, aí o intervalo de critério, copiar para, que eu selecionei os cabeçalhos para servir de referência. Dou um OK. E pronto, ó lá. Observe que ele trouxe só o número do pedido, data, produto e... Total. Tudo bem? Então, ele extraiu essa informação. Então, pessoal. Essa foi a aula que eu montei aí. Tentei deixar ela o mais completo possível, com diversos exemplos. Para mostrar para vocês, né? Apresentar essa ferramenta de filtro avançado. Que já existe há muitos anos em muitas versões do Excel. Porém, muitas pessoas não utilizam. Porque achavam ela complicada. Não sabiam montar essas tabelinhas de critério. O que preencher ali dentro da ferramenta. Então, ó. Espero que essa dica, essa aula, tenha sido útil. Que tenha agregado um pouco mais de conhecimento a vocês. É só mais uma opção de ferramenta, né? Porém, o conhecimento nunca é demais. Tudo bem? Deixem um comentário de vocês aí. Se vocês já conheciam a ferramenta de filtro avançado. Se já tinham utilizado, tentado utilizar. Se ela vai ser útil. Deem o feedback de vocês, que é muito importante para nós. E além disso, cliquem no botão de curtir. Nos ajudem aí a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. É só um clique no botão de curtir. Se inscrevam em nosso canal, se ainda não forem inscritos. Que nós temos diversos conteúdos como esse. Que podem estar ajudando vocês no dia a dia. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.